O VivoGuru é um serviço que descomplica sua vida tecnológica. Nós instalamos, orientamos e configuramos praticamente qualquer coisa que se relacione com tecnologia. São muitos benefícios. Praticidade. Suporte remoto 24 horas por dia e 7 dias por semana para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas com tecnologia. Inovação. Que tal mostrar seu problema pela câmera do seu smartphone? Com a tecnologia de realidade aumentada, você mostra em tempo real, através da câmera do seu smartphone, que tipo de dificuldade está tendo. Como, por exemplo, se as conexões de cabos de um equipamento estão incorretas. E um guru do outro lado da tela resolverá seu problema. Além disso, você conta com o suporte via acesso remoto, onde nossos gurus acessam via internet a tela de seu computador ou smartphone para solucionar frequentes problemas técnicos. Acesse quando e onde quiser. O VivoGuru possui um aplicativo exclusivo para que você possa acionar quando e onde quiser, através dos diversos canais de atendimento. Você poderá falar com um guru através de telefone, WhatsApp, chat online, videoconferência. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Você também poderá acessar todos esses canais pelo portal do VivoGuru, através do seu computador em www.vivoguru.com.br Comodidade Para os planos com direito à visita técnica, você conta com profissionais especializados para resolver seus problemas com seus dispositivos pessoalmente. Você escolhe a melhor data e período para receber o técnico em sua casa. E depois, é só curtir aquela sensação de alívio de ter resolvido aquele problema chato que estava te incomodando. Seja no aplicativo ou no portal, você sempre terá um guru à disposição e ainda ficará antenado sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia com as dicas do VivoTec. Descomplique sua vida agora mesmo e contrate já o VivoGuru. Para conhecer os pacotes atuais do VivoGuru e descobrir como contratar, acesse www.vivoguru.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí